Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no Diário da Carminha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pessoal, nós vamos estar fazendo um pãozinho hoje, um pão de fubá, mas com farinha de trigo também, tá? E vamos estar colocando uma especiaria para ficar diferente, um gostinho mais gostoso. Então vamos fazer, então é muito, muito simplesinha a nossa receita e eu vou estar mostrando passo a passo para vocês. Mas antes eu queria agradecer a todos os meus inscritos, a todas as pessoas que me visitam aqui no canal. Eu sou sim uma vovó blogueira, uma vovó blogueira aqui de Jundiaí que resolveu partir para frente aí acima de 60 anos para tirar todas as minhas amigas, minhas colegas do sofá. Tira a mamãe do sofá. Vamos fazer atividade física, vamos fazer pilates, vamos fazer... Ah gente, vamos sair, certinho? Então vamos lá, vamos para a nossa receita, mas antes eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevessem aqui no meu canal e se gostarem da minha página, se inscrevam e curtam, gente, porque aí vai me ajudar muito aqui no meu canal, tá bom? Então vamos para a receitinha? É vapt vapt, é rápida. Vamos lá? Então vamos lá. Vai três fermentos flashman, três tabletes. O meu aqui está congelado, que eu tenho mania de comprar e para não estragar na geladeira eu congelo, tá? Então são três tabletes e fermento fresco. Só que a gente compra no supermercado, na padaria, certo? Agora aqui nós vamos colocar leite. Uma. Duas. Três gigas de leite, tá? Vamos colocar também açúcar. São seis colheres de açúcar, tá? Aqui, ó, é uma colher de sopa de sal. Pode passar. São dois ovos. E a gente vai mexendo. Aqui eu vou pegar um fuê. A gente vai dissolver todo esse fermento aqui, tá? Nesse leite. Vamos colocar duas colheres de manteiga ou margarina. Uma colherzinha, uma xícara de café de óleo. E aí vai derretendo já o fermento, tá? E vai, pessoal. Duas colheres de requeijão. Pode ser requeijão comprado, pode ser feito esses caseiros. Qualquer um, tá? A nossa receitinha aqui, o diferente da receita aqui, vai o requeijão. E nós vamos colocar também raspinha de laranja. Que sempre eu coloco raspo de laranja. Aqui tá muito pequeno, não tô gostando, não. Deixa eu ver aqui de lado de cá. Aqui. A gente tira aqui de dentro. Porque ele dá um sabor muito bom. Casquinha de laranja aqui, tá? Mas eu vou pôr um pouquinho também de erva doce. Apesar que aqui em casa o pessoal não é muito chegado em erva doce. Mas eu vou pôr um pouquinho. Por isso que eu tô pondo mais casquinha de laranja, tá? Agora aqui nós vamos mexer. Até dissolver esse fermento aqui. Não é demorado, não. Já tá dissolvendo, tá? A gente vai mexendo, ele vai se soltando. Aí nós vamos pôr um pouquinho de erva doce. Porque eu acho que o pão o pão com de fubá mesmo que seja com farinha de trigo junto, eu acho que fica uma delícia o o erva doce. Quem não gostar, não precisa pôr. Por exemplo, aqui em casa eu coloquei bem pouquinho porque o pessoal vai falar que sementinha que é essa aqui. Mas é tão gostoso e dá um cheiro muito bom. Ele combina super bem com o fubá. Olha aqui. Vamos dissolver. A manteiga, vocês não se preocupe de elas estarem durinhas assim. Se você quiser, você pode derreter essa manteiga no micro-ondas antes de colocar, tá? Porque aqui ela vai dissolver já já. Quando você começar a colocar os ingredientes aqui para amassar ela vai misturando com a massa olha gente, já está praticamente olha aqui já está todos os ingredientes e nós vamos pôr o fubá. Primeiro a gente vai pôr o fubá e depois a farinha. Agora a gente vai olha eu já coei o fubá, tá? Então vamos lá. Uma xícara de fubá mexendo peneirado esse fubá, tá pessoal? Duas três mexendo vou coar tudo coado, tá? quatro quatro xícara de chá de fubá a gente vai mexendo agora nós vamos colocar a farinha são quatro xícara de fubá três xícara de farinha vou coar vou coar vou coar a gente vai mexendo e a gente vai mexendo uma xícara de fubá ó e a gente vai mexendo ou ó ó ó Vamos lá. 4 xícaras de farinha e nós vamos colocar numa bacia agora, para poder soar 4 xícaras de farinha. Agora nós vamos dar uma limpada aqui para a gente colocar para amassar. 5 xícaras de farinha. 5 xícaras de farinha. 5 xícaras de farinha. Vou abrir 1 kg de farinha, tá? 5 xícaras de farinha. 5 xícaras de farinha. 5 xícaras de farinha. Desculpem o barulho, tá? Desculpem o barulho. Vocês veem o trabalho, lavam roupa. Gente, imagine essa massa com requeijão do jeito que foi feito aqui. É uma delícia esse pão. Não deixem de fazer. Nós vamos deixar crescer. Olha que cor linda, gente. Eu reservei um pouquinho de fumbá, ó, para a gente pôr por cima depois, tá? Olha que massa maravilhosa. No instantinho faz, viu? O requeijão, se vocês tiverem requeijão caseiro, pode pôr do mesmo jeito, tá? Sendo requeijão. Eu tenho uma sobrinha que mora em Aracatuba. Ela é novinha, pessoal. E fez o pão, achei maravilhoso o pão dela, caseiro, aquele pão caseiro que tem aí no meu canal. Então, eu estou mandando um beijo para a Ana Carolina. Se ela quiser fazer essa receitinha aqui também. Olha que perfume, olha. Aqui agora a gente vai enrolar, vai deixar crescer. Você vai poder fazer bolinha assim. Ou você vai poder fazer um pão colocado naquela forma inglesa, não é que fala? Pode ser também. Então, ó. Tá aqui. Aí, ó. Nós vamos deixar. Tá bem, olha. Já tá crescendo, pessoal. Olha. Ela já está crescendo. Olha que coisa linda, tá? Então, agora nós vamos deixar ela crescer. Depois a gente volta, modelar os pães e vamos crescer de novo. Certinho? Bom, agora a gente vai fazer assim. Vamos colocar uma farinha aqui para não grudar, ó. E vamos colocar aqui e cobrir com guardanapo. Vamos cobrir e deixar crescer. A hora que aumentar de volume, aí a gente vai modelar os pães. Então, a gente volta. Logo que crescer, a gente volta, tá bom? Beijão por enquanto. Bom, pessoal. O nosso pão aqui cresceu. Olha aqui. Tá? Olha. Tá bem crescido. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar daqui. Vamos dar mais uma amassadinha. E vamos fazer os pães. Cresceu bastante. Né, Cláudia? Cresceu, ó. Cresceu, ó. Bom, a gente vai cortar. Cresceu, ó. Ó, eu vou fazer uns pães. Bolinha assim, ó. O que você tá comendo? Ah, tô com cachorro aqui. Cresceu. Amém. Olha, esses aqui eu fiz bola, umas bolinhas, que aí fica individual, né? Então aqui vai fazendo assim, ó. Vai pondo pra dentro. Colocou pra dentro, é só fazer assim, ó, molhar. Olha só. Um bonzinho pra tomar com café, um chá, sei lá. Com requeijão também. Olha, aqui nós vamos continuar fazendo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. E já viu, né? Aí vocês vão falar, ô, Carminha, esse vídeo é muito grande. A gente quer aprender, mas não é. E vocês têm razão. Porque cansa, tá bom? Então aqui eu vou fazendo. Ah, eu vou fazer um aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Eu vou dar uma untadinha nessa forma e vou fazer um aqui, ó. Tá bom? Então, até já. Bom, pessoal, eu já enrolei tudo. Eu coloquei uma bolinha aqui dentro. A hora que essa bolinha subir, eu dou uns minutinhos, aí eu coloco no forno. Eu vou colocar 170, 180 graus. Eu acho, creio que uns 30 minutos, 25 a 30 minutos estão prontos. Dependendo do seu forno. A hora que você vê embaixo, assim embaixo, que ela já tá soltando. Olha, eu passei fubá aqui em cima. Eu joguei fubá, assim, ó. Ó. E fiz uns cortes com a faca. Olha, só pra dar um charmezinho. Olha essa. Certo? Bom, nesse estágio aqui, se vocês quiserem pôr um pedacinho de goiabada em cima de cada um, também pode, tá? Fica bom. Aí eu fiz um assim, ó. Compridinho. E fiz esses aqui. Essas geleias também, se quiser pôr. É só pôr um pedacinho de geleia aqui dentro, ou de goiabada. Fica muito bom, tá? A hora que estiver assada, eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou. Se ficou macia, se não ficou, vocês têm que ver, né? Aí eu volto a mostrar. Mas rendeu bem, viu, gente? A farinha de trigo não foi um quilo. O quanto que eu coloquei, tá aqui, ó. A farinha de trigo foi isso aqui, ó. Na verdade, foi quase um quilo de farinha de trigo. E o resto foi de fubá. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem dessa receitinha. E depois eu vou estar mostrando pra vocês. Ok? Beijinho. Até. Bom, pessoal. Nossos... Os nossos pãezinhos estão prontos. Tá aqui, ó. Vamos cortar, né? Olha. Olha por dentro. Olha, Cláudia. Está macio. Olha. Meu marido veio aqui tomar café e já está esperando. Olha, uns eu fiz assim e outros eu coloquei com uma sugestão. Uma geleinha por cima, um chocolate por cima. Só pra dar um charme. Tá bom? E aquele outro que eu fiz na forma também está aqui, ó. Certo? Olha, rendeu bastante. Então, deixa eu dar uma experimentadinha. Nós vamos tomar com café. Pra ver se ficou bom mesmo, né? Olha, macio e estável, gente. Olha. Eu gostei. Uma delícia, gente. Olha. Bom, a receita vai estar aí no canal. Espero que vocês gostem. E, pessoal, obrigado pelas inscrições aí no canal, tá bom? E se gostar, me dê um like. Ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um grande beijo.